Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog do nosso dia, tá? Eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeo, já faz na verdade dois meses que eu não posto vídeo. Aconteceu realmente bastante coisa em relação ao crescimento do Arthur. Tá com nove meses, faltam dois dias pra ele fazer dez meses. E ele evoluiu muito nesses últimos dois meses, muito demais. Em relação a gente, não aconteceu tantas coisas, porque como vocês assistiram nos últimos vídeos, nós estávamos em quarentena aqui na Itália. Depois de um mês que nós estamos voltando ao normal, hoje em dia... Hoje em dia já voltou praticamente tudo a funcionar, tem poucas coisas que estão fechadas. Já não é mais obrigatório o uso de máscara... Já não é mais obrigatório o uso de máscara na rua, apenas quando você está perto de pessoas ou quando tem um aglomeramento de gente dentro de lojas, mercados... Agora eu vou lá dar o almoço dele, porque já está na hora, já está com fominha. E eu vou mostrando pra vocês aí ao longo do dia tudo que eu for fazendo aqui em casa, tá? Eu vou lá dar o almoço dele, porque já está na hora. E eu vou lá dar o almoço dele. Aqui nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos. Foi lá dar o almoço dele. Se inscreva no canal. 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 E dois dias depois ele começou a andar se agarrando nas coisas. Com sete meses também. Então, já fazem dois meses que ele anda por tudo. Ele anda por qualquer coisa. Desde que ele esteja se agarrando, sabe? Ele se agarra por tudo. Ele anda pela parede, pelos móveis. Ele troca de um móvel pelo outro. E agora, ele começou a fazer isso, né? Que eu gravei pra vocês. Ele se agarra na cadeira e arrasta a cadeira pela sala inteira. Tá começando a se soltar também. Tem hora que ele se solta e já tá com bom equilíbrio. Então, eu acredito que falta pouco aí pra ele tá andando. Eu tô pulando meio baixo porque ele tá dormindo. E como agora eu não quero que ele acorde, eu sempre procuro fazer alguma coisinha que não faça barulho. Então, eu aproveito pra descansar um pouquinho. Eu vou aqui assistir alguma série. Eu tô assistindo no momento vis-a-vis. E depois, quando ele acordar, eu gravo pra vocês de novo. Porque daí eu vou fazer o restante do que eu tenho que fazer aqui em casa. Então, gente, não rolou o soninho da tarde do Arthur hoje. Começou a chover. A gente tava dando trovão. E ele acordou. Eu até dei mais um mamazinho pra ele, né? Pra ver se ele dormia. Mas ele não conseguiu mais dormir. Então, hoje vai ser mais complicado. Ele não dormiu bem. Ele dormiu só meia hora hoje. Geralmente, ele dorme quase três horas. Agora, a tarde. Porém, hoje não rolou. Então, já que ele já tá acordado, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui na casa. Tá nublado lá fora. Daí aqui a casa fica mais escuro, sabe? Vou colocar um desenhinho pra ele assistir. Vou deixar ele brincando aqui na sala. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Eu já tinha começado a recolher roupas. Porque eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá chovendo lá fora. Ali tá o varal que eu tirei essas roupinhas que estão aqui. Lá fora tá chovendo. Olha, está bem nublado. Agora também já parou de atrovão. Porém, agora, né? A criança já tá acordada. Já não tem mais soninho. Já não consegue dormir mais. Mas não tem problema, né, filho? Ah. Ah, e eu esqueci de mencionar. Que o Arthur já tá com quatro dentes. Eu não me recordo agora de cabeça pra falar. Quando que saiu os dois dentinhos. Debaixo. Mas já faz tempo que ele tem os dois dentinhos de baixo. E até que demorou pra sair os de cima. Ele ficou um bom tempo só com os dentes de baixo. Eu acredito que desde seis meses, se eu não me engano, ele já tava com os dois dentinhos de baixo. E demorou pra nascer outros. Ele tava bem irritadinho no mês de maio. E, do nada, surgiu esses dentinhos. Agora ele tá com quatro dentes na boca. É verdade. Tá com um monte de dente, né? E, do nada. Música Música Amém. 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 A sala aqui eu também dei uma organizada, olha como que ficou, aqui, ali tá o tripé, né, que eu estava gravando, tem alguns brinquedinhos do Arthur, aqui pela sala, aqui eu tava assistindo a série, né, olha, tá tudo bem arrumadinho, eu mostrei pra vocês como é que ficou a cozinha, eu dei uma organizada na casa, tô com bastante dor de cabeça, então eu vou descansar um pouquinho, mas a casa tá bem organizada, e eu acho que eu só vou voltar a gravar mais daqui a pouco, que hoje eu vou fazer sushi, então quando tiver na hora de começar a preparar o arroz e tudo, daí eu volto aqui a gravar pra vocês, tá bom? É, eu vou aproveitar pra descansar um pouquinho, né, como eu falei, tô com uma dor de cabeça, o Arthur tá lá com o meu sogro, né, com o vô dele, o meu sogro mora no apartamento de cima do meu, é, então eu fico escutando ele brincando lá, eu vou aproveitar que ele foi lá brincar um pouquinho com o vô e eu vou descansar com um pouquinho. Vou começar a fazer o sushi agora, vou começar pelo arroz. Ó, esse daqui é o arroz japonês, tá vendo? Ele tem esse formatinho, ele é redondinho, né, e esse daqui é o arroz ideal pra fazer o sushi. E eu vou estar usando essa quantia aqui de arroz, tá? Agora eu vou colocar nessa outra travessinha porque agora eu vou lavar. Olha como a água fica bem branca. Vamos lavar esse arroz até que a água fique transparente. Não sei se vocês conseguem ver, mas a água tá transparente e agora, a partir desse momento, vamos deixar 10 minutos aqui de molho o nosso arroz nessa água. Depois disso, você vai escorrer essa água e vai colocar na panela pra ele cozinhar. Eu só coloco o arroz na panela e eu coloco a água. À medida que você colocar de arroz, você vai colocar a mesma medida de água, tá? Não é pra dobrar, a mesma quantia de arroz é a mesma quantia de água. Um exemplo, eu vou usar uma xícara de arroz, então é uma xícara de água. Colocou lá em fogo alto, pegou fervura, diminua o fogo e deixe por 10 minutos, exatamente 10 minutos. Depois de 10 minutos, você vai desligar o fogo e deixe por mais 10 minutinhos ali repousando, tá bom? Bom, então já tá na hora de fazer a calda, tá? Que vai colocar a calda, que é o tempero do arroz, né, de xixi. Eu vou estar usando vinagre de maçã, mas se você tiver o vinagre de arroz, fica muito melhor. Isso aqui são os ingredientes, vai ser usado 5 colheres de vinagre, 4 de açúcar e 1 de sal. Você vai colocar essa quantia numa panela, em qualquer lugar que você for levar ao fogo. E deixe derreter o açúcar, né, vai mexendo, mas não deixe o vinagre pegar fervura. Se ele começar a pegar fervura, você desliga e continua mexendo ali até virar uma calda realmente transparente. Ela fica uma caldinha e ela tem que ficar transparente, tá bom? O nosso arroz já tá pronto. Eu deixei ele 10 minutos cozinhando na água, já fervendo. E já deixei 10 minutos descansando. Agora a gente vai misturar a calda no arroz. Eu vou mostrar pra vocês esse processo. Bom, então aqui tá o arroz, tá? Eu coloquei ele aqui nessa travessa. E agora eu vou colocar a calda. Vou colocando aos pouquinhos e mexendo com muito cuidado, tá? Pra não amassar os grãos. O arroz aqui já tá pronto. Eu não cheguei a colocar tudo, olha, sobrou um pouquinho. Por caso que eu achei que já tá no ponto. Vai dar no gosto de vocês. Bom, então agora eu vou levar ele pra geladeira pra gelar, porque eu quero fazer o sushi pra agora. Então eu já vou levar ele aqui pra geladeira e deixar dar uma esfriada. Agora, assim que ele dá uma gelada, vai ser tudo muito rápido. Porque a montagem do sushi eu acho rápido, né? Porque eu vou fazer o tradicional, tá? Não vou fazer nada muito elaborado. Eu vou usar a alga, né? Com certeza eu tenho que usar a alga. E eu ia fazer o sushi que eu sempre faço, que é... Coloca a alga, coloca o arroz, coloca o salmão e eu coloco o cream cheese, né? O Philadelphia. Porém, eu não vi mais cedo se eu ainda tinha cream cheese ou não pra usar. E eu acabei de ver que não tem, eu tinha que ter ido comprar. Porém, não dá mais tempo de comprar agora. Então dessa vez eu vou fazer ele bem normal. Que é sem o cream cheese, só o arroz e o salmão. Se vocês quiserem, numa próxima vez eu faço um vídeo só sobre isso. E eu tento fazer outros tipos de sushi. Então, gente, aqui eu coloco o papel filme na mesa. Aí eu vou colocar a alga. Ó, o lado certo, esse lado aqui tem várias ranhuras. Esse lado aqui que é brilhoso, deixa pra baixo. Bom, pra fazer o sushi, vai pegar o arroz. E o arroz ele gruda na mão. Então você tem que sempre molhar ele. Por isso que eu deixo um potinho aqui com água. Tem que sempre molhar a mão aqui nessa água. Pra você conseguir pegar o arroz e moldar ele aqui. Depois que você coloca ele aqui, é só você ajeitar bem. Agora eu venho com o salmão. Agora eu venho aqui com a alga. E aperto. É o mesmo processo se você tiver a esteira. E puxo mais. Assim. Aqui nesse finalzinho, você vai precisar molhar. Passar um pouquinho de água aqui nessa beirada. Como se fosse uma cola, sabe? E... Pronto. Agora chegou a hora de cortar. Você molha a faca e corta. Música Bom gente, então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Estava com muita saudade de gravar pra vocês. E eu quero, né? Continuar gravando. Deixem pra mim aí nos comentários. Sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. O que vocês tem curiosidade de saber. Se inscrevam no canal. Deixem um gostei aí embaixo. Compartilhem esse vídeo, meu canal, com seus amigos e famílias. Me ajudem a fazer o canal crescer um pouquinho mais. Isso me ajudaria demais. Também queria agradecer a todos que são inscritos no canal. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí